Salve, salve galera! Estou de volta! Fiquei um tempo aqui afastado do canal por conta de alguns problemas. Mas enfim, vou começar a postar vídeos novamente. Espero que vocês continuem apoiando o canal. Beleza? Bora para o vídeo! Mônica Monteiro da Silva, mais conhecida como Mônica Matos, nasceu no dia 6 de novembro de em 1983, em São Paulo, no município de Ferraz de Vasconcelos. Ela tem 1,63 de altura, é tatuadora, ex-dançarina, ex-apresentadora e ex-atriz. Já foi considerada uma das atrizes mais famosas do Brasil. Em 2015, o nome da atriz era um dos mais pesquisados na internet. Mônica começou a trabalhar como acompanhante aos 18 anos e iniciou a carreira em 2004 por primeira influência de uma amiga que lhe apresentou a um produtor. A atriz foi contratada pela maior produtora do país, estrelando filmes com celebridades como os atores Matheus Carrielli e Alexandre Frota. Em 2007, foi contratada para trabalhar com exclusividade por outra grande produtora do país. Participou também de algumas produções americanas a partir de 2005. E em 2008, se consagrou como a primeira latina-americana a vencer o AVN Awards na categoria Performance Feminina Estrangeira do ano, por sua atuação em Devasa. Essa premiação lhe rendeu visibilidade na mídia, sendo convidada para entrevistas em programas como o programa do Jô, Conexão Repórter e o Pânico. Ela também foi apresentadora do programa Uma Noite no Paraíso no canal da TVA. Mônica fez em torno de 300 filmes por diversas produtoras nacionais e internacionais ao longo dos 10 anos de carreira e foi encerrada em 2013. Atualmente, a ex-atriz mudou seu nome, está casada, é mãe de dois filhos e trabalha como tatuadora. É isso, galera. O vídeo chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Teve muita coisa que não deu para colocar sobre a vida e a carreira da Mônica, por conta do YouTube que não permite algumas coisas. Espero que vocês entendam. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.